Mas, Levaldo, acho que dessa vez eu acerto a minha vida. Faz bem, senhor. Ai, meu Deus do céu. A Rebeca trabalhando lá na fábrica vai ser uma tentação. Te contei que a Rebeca me beijou? Não, senhor, não contou. Beijou. Me agarrou e me beijou. É mesmo, senhor? Não sei, tô fazendo essa Rebeca tão esquisita. Você sabe que desde que a Rebeca chegou, eu só consegui chamá-la de bebê uma única vez. Estranho, não é, senhor? Estranho, senhor. Mas agora, eu tenho que pensar na Leonora. Eu vou estar com ela todas as noites. Todas as noites, senhor? Todas as noites. Eu vou envolver a Leonora. Eu vou fazer com que ela se apaixone por mim. Não é uma maravilha? É uma maravilha, senhor. Ai, meu Deus do céu. O tempo que a gente perde na vida é uma coisa incrível. Quanto tempo eu dei em cima da Rebeca. Dei em cima, dei em cima. E ela nem tchum. E a da Leonora tava ali, ao meu lado. E eu nem via o crime. Falando sozinho, babá? Filha, não me assusta, pelo amor de Deus. Que coisa? Tô falando sozinho coisa nenhuma. Tá vendo o Ariovaldo aí? Eu estou aqui, senhora. O Ariovaldo e ninguém é a mesma coisa. Eu vou subir pro meu quarto. Não quero saber de barulho aqui embaixo, hein? Esse jeito de falar com as pessoas, menina. Eu ainda te dou umas palmadas, ouviu? Ah, palmadas. Eu sou uma viúva, baba. De marido vivo, mas viúva. Eu sou uma partiguel. Uma socialite. Palmadas, baba. Ah, meu Deus do céu. Essa fefe. Essa fefe. É a idade, senhor. Que idade, coisa nenhuma. É falta de educação. Mãe dela não tinha educação. Como é que podia educar a filha? É isso. Mas eu ainda vou dar uma lição a essa menina. Que ela vai aprender pro resto da vida. Pro resto da vida. Você ainda vai ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deve ter sido o pio da coruja, senhor. Pio da coruja? Que novidade é essa? Nós temos um casal de coruja vivendo nos jardins da mansão, senhor. Há dois dias que eles estão nas árvores aí fora. Eu não quero saber de nenhum casal de coruja passando férias no meu jardim, entendeu? Vê se espanta, porque eles vão passar as férias em outro jardim qualquer. Pois não, senhor. Amanhã mesmo espantarei. A Isabel. Mas eu não posso acreditar. Por que que num momento como esse eu ia inventar uma coisa dessas? Mas se a Isabel é assim, ela é pior do que eu pensava. Eu não posso provar, mas eu tenho certeza que foi ela quem pôs aqueles slides naquela maldita máquina. Mas como é possível? Ela não saiu o tempo todo do meu lado. Como ela podia ter feito isso, Penelope? Isso eu não sei. Eu só sei que só pode ter sido ela. Ela prometeu que ela ia se vingar. Ela disse que ia fazer isso na hora certa. A hora certa pra ela foi hoje. Mas como? Mas como? Mas isso não faz sentido. Se a Isabel ama o Beto, por que ia fazer ele passar por uma humilhação dessas? Eu acho que você vai ter que perguntar isso pra ela. Eu não sei mais nada. Eu só sei o que eu te contei. E me desculpe ter jogado você contra a sua filha, mas eu tinha que falar. Irmã, então a Isabel precisa mesmo de um tratamento? Precisa? Talvez ela precise mesmo. Porque eu sei que essa menina... O passatempo predileto dessa menina é jogar as pessoas umas contra as outras. Acho que essa menina é capaz de tudo pra conseguir o que ela quer. Pronto, Leonora. Já guardei o carro na garagem, viu? Obrigada. A Paula, eu tô muito preocupada com a minha amiga, Paula. Leonora, não fica preocupada com isso, não, viu? Quantas vezes a gente fica chateado com a vida e sai andando por aí sem rumo, sem direção. Depois isso passa. Ela vai aparecer, você vai ver. Ai, mas ela tá sozinha, Paula. Eu conheço a Penélope, ela deve ter se sentido desamparada. Se pelo menos ela estivesse com alguém...